Fala meu povo, João Abrantes na área e nesse vídeo eu vou te explicar porque que tanta gente fracassa na hora de reconquistar um relacionamento. Roda! Antes de qualquer coisa, um aviso. Conforme você pode ver no título aqui embaixo, o nome desse vídeo é por que que você fracassa na reconquista, não é qual é a sua opinião sobre reconquista. Por que que eu tô dizendo isso? Porque sempre tem alguém que gosta de dar uma opinião não solicitada sobre reconquista, uma opinião indelicada, ou então tem sempre alguém que gosta de fazer um comentário engraçadinho do tipo Ah, reconquistar é igual comprar de volta um carro que já foi seu, é a mesma coisa só que mais rodado. E olha só, se você não é a favor da reconquista, tudo bem, é um direito seu, mas respeita quem tá querendo salvar o relacionamento, beleza? Bom, aviso dado, vamos lá. Você deve estar achando que esse fracasso na reconquista acontece por vários motivos, mas e se eu te dissesse que na maioria das vezes o motivo é apenas um? Antes de eu lançar o Reconquista já, eu passei 6 anos dando consultoria particular de reconquista e quase todo mundo que batia na minha porta pedindo minha ajuda tava sofrendo de um probleminha chamado de ETPA, Estado Temporário de Percepção Alterada. É uma espécie de loucura temporária provocada pelo baque do término. E por que que isso acontece? Bom, quando a gente tá envolvido com alguém de corpo e alma, a tendência é que a gente remodele a nossa realidade pra que aquela outra pessoa passe a fazer parte dela. E com isso a gente também muda a nossa visão de futuro. Todos os nossos planos de futuro passam a envolver aquela pessoa. Por isso que você imagina casamento, uma vida a dois, vocês envelhecendo juntinhos, a casa cheia de netos, aquela viagem a dois pela Europa, etc. E quando o término acontece, essa nova realidade sofre uma ruptura violenta. E você fica sem chão, como se você estivesse caindo num poço sem fundo. Isso leva a uma certa desestabilização emocional, que é o ETPA. Quando você tá no ETPA, você faz e fala coisas que você em sã consciência jamais faria ou falaria. Alguns exemplos de comportamentos que as pessoas costumam ter quando elas estão no ETPA. Número um, ficar implorando pra outra pessoa voltar. Isso não ajuda nada. Porque você vai transmitir pra outra pessoa uma imagem de fracote, e o máximo que ela vai sentir de você é pena, o que não é nada bom pra reconquista. Número dois, ficar perseguindo a outra pessoa. Forçando encontros casuais, esperando na saída da academia, do trabalho, da faculdade, do colégio pra poder conversar. Toda hora chamando no WhatsApp, etc e tal. Isso só vai fazer a outra pessoa se sentir sufocada e cada vez mais certa da decisão que ela tomou. Isso se você não deixar a outra pessoa com medo de você. Número três, ficar pedindo ajuda pros amigos e familiares da outra pessoa pra falar com ela e convencer ela de voltar. Um dos maiores tiros no pé que você pode cometer na reconquista. Porque é uma exposição desnecessária da intimidade dos dois, um envolvimento desnecessário de terceiros, que só vai deixar a outra parte furiosa contigo. Fora que isso acaba encaixando naquela parte da perseguição. Quarto e último exemplo, surtos de galinhagem. Às vezes, você vai pro outro extremo e pra desassociar da lembrança da outra pessoa, você entra numa de querer pegar todo mundo que aparece pela frente. E esse tipo de solução não funciona e é no mínimo uma solução imatura. Porque enquanto você tá lá no bem bom pegando alguém, realmente você não tá pensando no término. Mas tão logo você dá tchauzinho pra outra pessoa, vem a lembrança do ex ou da ex e você entra na bad de novo. Fora que isso pode te queimar com a tua ex, com o teu ex, caso essa pessoa fique sabendo desse teu surto de galinhagem. Existem vários outros exemplos de comportamentos que as pessoas costumam ter quando elas estão no ETPA. Só que o tempo aqui é limitado, né? Então vamos continuar. Quando você quer reconquistar um relacionamento, o ideal é que num primeiro momento você deixe a poeira baixar pra depois entrar com a estratégia da reconquista. E nesse caso, o ETPA vira o seu pior inimigo, porque ele não te deixa dar esse tempo pra outra pessoa respirar. Então eu vou te dar agora três das várias dicas que eu costumo dar no Reconquista Já pra controlar o ETPA. E isso vai te ajudar muito a controlar esse estado e ter, de repente, mais sucesso na sua reconquista, beleza? Primeira dica, aceite que você está no ETPA. Porque quando você aceita que você está num estado em que você não está no seu melhor juízo, você começa a questionar suas palavras e atitudes. Isso vai te ajudar a refletir muito antes de entrar em ação e, por si só, já vai te impedir de fazer muita besteira. Segunda dica, evite toda e qualquer exposição à outra pessoa ou à imagem dela. Já foi comprovado num estudo científico que quando você sofre um término e ainda está apaixonado, sempre que você é exposto à outra pessoa ou à imagem dela, tipo uma foto, perfil na rede social, você é cometido por uma vontade irresistível de correr atrás dessa pessoa e tentar salvar a relação. Portanto, nesse primeiro momento, é bom que você evite forçar encontros casuais, esperar ela na saída dos lugares, ficar fuçando do Facebook, chamar ela no WhatsApp. Fica de boa, evita o máximo que você puder se expor a essa pessoa porque aí você vai conseguir manter um maior grau de controle sobre você mesmo. Terceira e última dica, mantenha a sua agenda a mais ocupada possível e de preferência na companhia de outras pessoas. Quando a gente sofre um término, a tendência é que a gente não queira fazer nada, mas isso, na verdade, não é bom. Por quê? Porque é nesse ócio que você fica ruminando a imagem da outra pessoa na sua cabeça e quanto mais você pensa nela, maior vai ser a vontade de correr atrás dela e aí você põe tudo a perder. Portanto, faz um esforço e mantenha seu tempo ocupado. Vê filme, vê série, lê livro, joga videogame, passeia, viaja, sai com os amigos e é bom você ficar na companhia de outras pessoas porque, além delas distraírem você e você ter gente por perto para te ouvir, vai ser melhor porque elas vão poder te impedir de fazer alguma besteira quando você estiver sentindo muita falta dela, tipo pegar o telefone para ligar, mandar uma mensagem, vai ser mais fácil de você manter um certo grau de controle, tá legal? Agora, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você muito provavelmente se identificou com a ETPA. Se você estiver passando por isso, não fique se sentindo mal porque o ETPA significa que você realmente gosta daquela outra pessoa. E se você realmente gosta dela e você acredita que ela é o amor da sua vida, então você está mais do que certo de querer salvar esse relacionamento. Eu acho que você já tentou algumas vezes, só que de repente não teve muita sorte, né? Então, que tal dessa vez uma nova tentativa, só que com a minha ajuda? Interessou? Se isso te interessou, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também aqui no final do vídeo, aqui, né, para o Reconquista Já. Dá uma olhadinha na minha apresentação e vê o que você acha da minha proposta, beleza? No mais, foi esse o vídeo de hoje. Se você curtiu, clica no like. Se você não curtiu, honra seu papel de hater e clica no dislike. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abusos passa aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.